O Circo Chegou Uma orquestra de sapo, a cabra ciclista e a girafa seresteira Tem um anão gigante, a mulher barbada e o homem avestruz Tem um homem foguete, que entra em órbita a qualquer hora E quando menos você espera, suspenso, o leão foge da jaula Mas calma minha gente que o leão é sem dente Calma minha gente que o leão é sem dente Um mágico que engole espada e come fogo Vira elefante e sai voando Vinda diretamente de Paris, uma linda sex palharina Dançando ao som da escaldante banda Do seu tio brilhantina E quando não está roubando mulher Aparece um palhaço tereré Distribuindo goiabato e requeijão E ingressos pra domingo que vem E anunciando a grande atração A grande atração É uma grande vidente Uma grande vidente Que tudo sabe, que tudo vê, que tudo sente E agora com vocês A grande cartomante, a internacional Deise, a mulher do homem que come raio-lase E agora com vocês A grande cartomante, a internacional Deise, a mulher do homem que come raio-lase O circo chegou Vamos estourar até lá Banacuca, cungungung Palhaço que é ladrão de mulher O circo chegou Vamos estourar até lá Banacuca, cungungung Palhaço que é ladrão de mulher O circo chegou Vamos estourar até lá Banacuca, cungungung Palhaço que é ladrão de mulher O circo chegou Banacuca, cungungung Palhaço que é ladrão de mulher O circo chegou Vamos estourar até lá Banacuca, cungung Obrigado.